Olá amigos, eu sou Robson Sequeira e eu quero apresentar a vocês o meu primeiro livro, Olhar Encantador. É uma história de um garoto de 15 anos que começa a escrever seu diário e nesse mesmo mês do seu aniversário, em agosto, ele tenta o suicídio com navalha. Só não comete o suicídio por um movimento logístico, que vocês só vão descobrir lendo o livro. O livro também trata do despertar da sexualidade, da descoberta da sexualidade, do vício pelo sexo e da compulsão pelo sexo. Isso numa vida de 40 anos que o livro conta a vida de Ricardo. Eu espero que todos leiam e comentem nas redes sociais. Muito obrigado, um abraço a todos.